Agora aí. Vamos na casa cinza, casa cinza. Vai ter que ir, vai ter que ir. Vai, trembala aí vocês. Bora, bora, bora. Vai Suzy, vai Miquel, vai Suzy, vai Miquel. Tão trembalando. Tão trembalando. Tão trembalando. Do Kylian, ele pegou um, ele pegou a Suzy, foi trocado, foi trocado pelo Biro. Taurus levou a Suzy, a Audaz matou o Felipe. Tá comendo pro direito, tá comendo pro direito, tá comendo pro direito. Agora você tenta levar. Vão ruxar no Vitor agora e no Carl Johnson. Carl Johnson abriu. Tá tentando pro SPK, morreu. Morreu pro SPK, o Vitor também caiu. Gude matou. Aí o Mux tá ruxando, mano. Taurus tá sendo ruxado por dois. Taurus sendo ruxado. Amassa ele, amassa ele. Amassa ele, amassa ele. O Galeguin deu um tapa. Vamo o caralho. Vamo o caralho, vamo o caralho. Vamo o caralho, vamo o caralho. Vamo o caralho. Os pitbull estão os pitbull, tá fo...